Léo Magalhães A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais, solida E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o farol fechado Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais, solida E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais, solida E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Aceite o meu coração